O curso de comunicação social da FAG vai realizar o Arroba Mídia, um evento que trata das novidades na área do jornalismo e de publicidade. O Arroba Mídia acontece entre os dias 27 e 29 e já está agitando a galera do Bloco 2. O Carlos mostra agora qual é a programação do evento. O Arroba Mídia é o evento que marca a Semana Acadêmica de Comunicação Social da FAG. Desta vez está sendo feito em parceria com a FASUL, de Toledo. Na abertura, os acadêmicos vão assistir a palestras com o jornalista Jasson Goulart e com o publicitário Marcos Frão. Depois, as atrações vão ser as oficinas. Tem de fotografia, telejornalismo, rádio, criação. São 20 no total. Algumas voltadas aos acadêmicos de publicidade e propaganda e outras aos de jornalismo. E a procura pelos cursos foi grande. Agora é o momento em que os alunos estão se inscrevendo para as oficinas. Pelo tamanho da fila, dá para perceber que a concorrência é grande para conseguir uma vaga nas oficinas desejadas. Muita gente querendo participar. Os corredores do Bloco 2 da FAG ficaram congestionados. Uma correria que valeu a pena. Lucas é calor de publicidade e propaganda e escolheu uma oficina de planejamento. Segundo ele, as atividades compartilham conhecimento que pode ajudar durante toda a carreira. Dessa oficina eu espero adquirir mais conhecimento, me aprimorar em alguma área. A partir daí eu começo a escolher minha área. Estou no primeiro período, por enquanto. Giselta é acadêmica do sétimo período de jornalismo e já participou de outras edições do ArrobaMedia. Ela conta como é importante participar das oficinas. Ah, é legal que você... Eu já participei de outros anos, né? É interessante porque você acaba aproximando mais o profissional também, né? De repente você troca uma ideia com ele para saber como é o mercado de trabalho. O professor Ralf é o coordenador do curso de comunicação. Ele teve muito trabalho na noite de inscrições, mas acredita que sair da rotina faz parte do aprendizado. A ideia é trazer para o dia a dia dos alunos oficinas, palestras, workshops que sejam voltados para o mercado, que possam mostrar um pouquinho da realidade do dia a dia dos comunicadores que já estão atuando no mercado e também valorizar um pouquinho o aluno dentro da sala de aula, quebrando um pouquinho aquele ambiente do dia a dia da sala de aula, fazendo uma atividade diferente. A galera se envolve desde o começo. E ser da rotina foi a opção da Renata. Ela fez uma escolha diferente. Está no quinto período de jornalismo, mas vai participar de uma oficina com os publicitários. Eu já tenho bastante experiência, como com estágio e emprego, na área do jornalismo. Como eu estou quase me formando, eu adquiri uma experiência muito grande de jornal. E eu adquiri mais uma paixão extra pela publicidade. Então por isso eu vou fazer, né? Para agregar mais valor ao meu currículo e porque eu vou me especializar na área publicitária. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho